E aí, fazer o que a gente pode fazer, né? Já achei um gesto muito bonito a parte dele. Jesus lhe abençoe, viu? E aí, galerinha, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like esperto aí pra gente, comente, tá bom? E hoje você vai conhecer uma história legal, a gente tá indo lá pra Mediciilândia, saindo de Brasil Novo, vamos rodar mais de 40 quilômetros pra gente entregar uma surpresa pra um jovem, né? Pra um rapazinho que foi premiado com uma bicicleta e ele pegou a bicicleta e doou pra um senhor que está com câncer. E eu achei muito bacana. Pra você entender um pouco do que vai acontecer, veja aí a carta que ele escreveu durante a promoção de uma empresa lá da cidade de Mediciilândia, pra você entender. E aí a gente entra no caso aqui. A carta diz o seguinte. Eu me chamo Murilo Oliveira Silva, sou aluno da escola Camisa 10 com muito orgulho e também sou aluno da escola Francisca Gomes dos Santos. Eu mereço ganhar a bicicleta porque eu quero muito uma novinha. Mas o verdadeiro motivo de querer ganhar essa bicicleta é para ajudar um amigo que está doente e precisa de ajuda. Ele está com câncer maligno e no momento está sem condição financeira para o seu tratamento. O nome dele é Cristóvão Alves Oliveira, popular da tarde. Caso eu venha ser o ganhador, vou doar pra ele fazer uma rifa ou um bingo para arrecadar dinheiro para o seu tratamento. Não posso ser egoísta. Já tenho uma bicicleta. Velhinha, mas me serve. Assinado, Murilo Oliveira Silva. Então, foi essa carta que nos chamou a atenção e despertou a vontade de fazer essa ação. Diante disso, vendo tudo o que ele fez, eu comprei a bicicleta aqui em Brasil Novo e agora nós estamos indo para a Medicilândia levar essa bicicleta para fazer a surpresa para ele. Comecei com os pais dele já e a gente está levando essa bicicleta para fazer essa surpresa porque o que ele fez foi muito bacana. pegou a bicicleta que ele ganhou, ele doou para o senhor que está com câncer para que o senhor pudesse fazer uma rifa e arrecadar dinheiro para fazer o tratamento. Isso me chamou a atenção. Eu resolvi, então, comprar a bicicleta e estou levando lá em Medicilândia. Aproveitar já para agradecer o presidente da Câmara de Brasil Novo, o vereador Aulino Martins, que cedeu o veículo para a gente fazer essa ação. Então vem com a gente, você vai se emocionar com essa história. Câmara de Brasil Novo Chegando aqui na cidade de Medicilândia, rodamos aí mais de 40 quilômetros e a gente vai agora procurar, a gente vai na escola, o garoto está na escola, depois a gente vai lá na residência do senhor também que está com câncer para a gente ver um pouquinho da história. Vamos lá. Bom, galera, estamos chegando aqui na Escola Francisca Gomes dos Santos. Aqui é onde o garotinho estuda. Está tendo uns jogos aí e a gente vai fazer o primeiro contato agora aqui com ele. A gente vai lá na residência deles agora, viu? Vamos lá. E vai levar ele até a nossa residência para conhecer a família e também conhecer o senhor com a pra qual você doou a bicicleta, certo? Vamos lá. Pode entrar aí no carro. Bom, estamos chegando aqui com o Murilo, chegando na residência do Murilo. A gente vai conhecer agora a família do Murilo. Vamos conhecer também um pouco mais dessa história aí que o Murilo fez. A história é muito bonita. E o que chamou a atenção, a gente girou aí mais de 40 quilômetros para vir conhecer essa história mais de perto. Conseguimos arrancar o Murilo lá da escola, o professor Reginaldo da Escolinha de Futebol, camisa 10 aqui de Medicilante, que é parceiro da gente também. Então a gente veio conhecer a família. Acho que essa deve ser a mãe do Murilo, né? Sim, sou. Tudo bem? Sim, tudo bem. Vamos lá. Vamos conversar com eles um pouquinho. A bicicleta que ele ganhou no dia das crianças, ele doou para o senhor, o vizinho dele, que está com câncer. Então a gente gostou muito da história, a gente se emocionou aqui vendo a história dele e resolveu comprar essa bicicleta e levar para ele. Vamos lá com a gente acompanhar essa entrega. Murilo, por que tu tomou essa decisão primeiro? Conta para mim, como é que foi assim? Deu vontade ou você já vinha pensando em ajudar esse senhor? Deu vontade de doar para ele, porque ele estava com câncer, né? Precisava de dinheiro. Aí eu fui e teve essa oportunidade de ir. Quanto tempo faz que vocês conhecem ele? Eu não lembro muito bem, faz tempo já. Quando você ganhou a bicicleta, você já sabia o que ia fazer, né? Que era doar para ele. Quando você levou para ele, o que ele achou? Como é que foi a reação dele lá? Quando ele chegou lá, ele chorou. Ele chorou. Ficou muito feliz. E como é que você se sente nesse momento assim, como tendo feito a repercussão da sua ação? Você achou que ia ter repercutido esse tanto? Não. Para mim, que era só eu ia dar a bike para ele e acabou. Mas você se sentiu bem, né, de fazer isso? Sim. Hoje, Murilo, quando você chegou na escola, como é que foi? As pessoas falaram sobre o assunto contigo lá? Falaram, sim. Como é que foi a recepção lá? Foi boa. Eles falaram... Estavam falando que eu ganhei a bicicleta lá. Você já sabia que a gente ia trazer esse presente para você? O Reginaldo falou. O professor Reginaldo falou, né? Então, assim, a gente hoje traz uma nova bicicleta para ti. A sua mãe falou que você já tinha ganhado uma, né, que a empresa deu. E a gente trouxe mais uma. Então, você vai receber agora uma nova bicicleta. E você que vai dizer o que vai ser feito com ela. O que você vai fazer com essa nova bicicleta? Ainda não sei não. A mãe, ela que sabe o que vai fazer com essa bicicleta. Vamos lá buscar a bicicleta. Pode vir para você também. Vamos lá. Bom, agora a gente vai oficialmente entregar a bicicleta com o Murilo. Mais uma vez, agradecer ao presidente da Câmara de Vereadores de Brasil Novo. Que cedeu o carro para me vir fazer essa entrega. E você que se inscreve no nosso canal aí, aproveita, se inscreva. Ative o sininho. Também deixe o seu like. Para a gente continuar contando essas histórias. Agradecer aos nossos parceiros, nossos patrocinadores. Que sem vocês, jamais eu poderia fazer uma entrega como essa. Entregar essa bicicleta. O professor Reginaldo vai entregar agora para o Murilo. Aí o Murilo recebendo, de fato, a bicicleta nova. Que deve fazer alguma diferença na vida dele e na vida de outras pessoas. Murilo, parabéns, Murilo. Pela sua atitude. Parabéns pelo que você fez. E o que a gente tem a dizer é que você continue sendo assim, esse garoto com coração enorme. Com esse pensamento positivo de ajudar o próximo. Que isso vai te levar a muitos lugares. Tá bom? Deus abençoe sempre a sua jornada, a sua caminhada. E aí, o que você diz agora, depois? Fico muito feliz, né? Que eu ganhei essa bicicleta. Eu tento fazer o bem também com ela. O que você sonha em ser quando você crescer? Eu sonho em ser um jogador de futebol. Sonho em ser jogador de futebol. Tá no caminho, né, professor? Professor Reginaldo, que conhece o Murilo, né? Professor, como é que é o Murilo na escola? O Murilo, ele é um menino... Eu sempre converso com a mãe dele, né? Um menino tranquilo, um menino bom de lidar com ele. Um menino bom. E o sonho do Murilo é ser um jogador de futebol, né? E a gente tá conseguindo, juntamente com ele, realizar esse sonho dele, né? O Murilo, ele me chamou muita atenção nesse gesto que ele fez, né? De doar a bicicleta. E assim, desde ontem a gente tá vendo só emoção, né? Tipo, ontem a gente esteve na rádio, lá, juntamente com ele. Ontem, a mesma empresa que doou a bicicleta da Cartinha, ontem trouxe uma bicicleta pra ele. E assim, o Murilo é um menino do coração muito bom, coração bondoso. E a gente tem só que agradecer mesmo, agradecer você também por esse coraçãozão que você tem. Vou ser sempre parceiro aí da Escolinha Camisa 10, sempre ajudando. E é isso, é só agradecer mesmo. Foi surpresa pro senhor também? Foi surpresa, surpresa, meu amigo. Muito obrigado, viu? A ação do seu filho, foi uma surpresa pra senhora ou a senhora já esperava que ele fizesse esse ato? Já esperava ele fazer isso porque eu sempre ensinei essas coisas pra ele, né? Respeitar o próximo, ser bondoso, ajudar quando precisar, né? Eu já esperava que quando falaram, né, dessa cartinha, que os alunos iam ter que escrever a cartinha falando o motivo por que que merecia ganhar a bicicleta. Aí eu falei pra ele, eu falei, Murilo, olha aí, se tu ganhar essa bicicleta, tu vai ficar com ela pra ti ou tu vai ajudar uma pessoa que tá precisando? Aí na hora ele disse, não mãe, com certeza eu quero ajudar alguém que esteja precisando. Aí como nós temos um vizinho aqui que tá doente, precisando de ajuda, ele fez a cartinha, eu ajudei ele, a gente entregou o professor Reginaldo. E aí pra surpresa de todos, né, foi a vencedora, como eu ver muita gente. A você também, né? Na hora que eu vi, eu pensei em você. Pois é, e eu agradeço muito ao professor Reginaldo. Agradeço a todos que se comoveram com essa história. A você, a Deus primeiramente. Agradecer a Deus por um coração maravilhoso que meu filho tem. E a gente se emociona. Muito bacana essa atitude dele. Com certeza. E eu agradeço muito vocês por ter se comovido, estar ajudando a gente também. E essa bicicleta, a terceira bicicleta, no caso, que ele tá ganhando, ele já, eu tô falando aqui pra ele porque eu sei que era a mesma atitude que ele teria, né? A gente quer doar a ela. Bom, aí galera, o vídeo tá ficando muito longo, então a gente vai já pedir pra você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações pra você ser notificado, logo assim que a gente publicar a segunda parte. Olha, a gente vem deixando aí, quando você viu durante o vídeo, uma chave Pix, essa chave Pix é pra ajudar o seu Cristóvão, viu, que está com câncer. Você que puder fazer alguma ação aí, de poder ajudar com qualquer valor, deixa a sua doação através dessa chave Pix aí, que você vai ajudar demais o seu Cristóvão, que precisa fazer o tratamento do câncer. E não esqueça de ativar o sino das notificações pra você ser notificado, logo assim que a gente publicar a segunda parte dessa história, muito legal que você está acompanhando conosco. Pra quem será que ele vai doar essa terceira bicicleta? Até a próxima. E aí Obrigado.